Muita gente aproveitou o início do feriado prolongado para sair da capital. Fila do lado de dentro e de fora da rodoviária. Para garantir a viagem para novo remanso, seu Ademir comprou a passagem antecipada. Devido ao feriado, a gente comprou antecipado, mas está tudo bem, graças a Deus. Mas ele foi exceção. Muita gente deixou para a última hora. Dona Elizabeth e a família arriscaram e deram sorte. A viagem de feriado ficou garantida. Vou dar um pulinho lá na minha terra, que estou com muita saudade e eu vou lá. Vai para onde? Está com a tiara. Teve empresa que precisou colocar ônibus extras. Abrimos aí três carros extras. Até o momento nós temos nesses carros extras bastante vagas. No porto da Seasa, quem estava no carro à espera do embarque na balsa não reclamou. Muito tempo na fila? Não, não, está tranquilo. Só dez minutinhos só. Estou esperando muito não. Está boa a saída agora. Na barreira, era difícil avistar o fim da fila. Até o final do dia, mais de 30 mil pessoas devem deixar a cidade pelas estradas. Por isso, a atenção no trânsito deve ser redobrada. Só durante a manhã foram registrados dois acidentes. Uma colisão entre dois veículos na estrada do aeroporto e no distrito. O motociclista bateu em um poste depois de desviar de um caminhão. Ele morreu no local. Em Manaus, o domingo deve ser de tempo nublado e encoberto, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, o clima amanhã também vai ser nublado e encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia. Já em Novo Arão, o domingo vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. O Detran intensificou neste fim de semana as blitzes da Operação Lei Seca e a ação só termina na manhã de terça, dia 13. Na madrugada de sábado, foram autuados 107 motoristas dirigindo alcoolizados. A multa para quem dirige depois de ingerir bebida alcoólica é de quase 2 mil reais e o condutor perde 7 pontos na carteira, além de ter a CNH apreendida. O valor é dobrado caso o motorista tenha cometido a mesma infração no mesmo ano. No segundo jogo teste, seleção olímpica brasileira golei a República Dominicana por 6 a 0 na Arena da Amazônia. Foi debaixo de 30 graus que os torcedores foram chegando. Nossa, quente demais. Teve gente que ganhou o ingresso de aniversário para assistir o amistoso. Sorte da dona Ana. Gente, eu estou muito feliz, eu não esperava um presentão desse, valeu por tudo. Essa turma de crianças de 7 e 8 anos veio pela primeira vez assistir a seleção. Eles estavam doidos para ver a seleção brasileira, a seleção olímpica. O primeiro tempo mal começou e já tinha bola na rede. Aos 6 minutos, Gabriel Jesus marca, mas o gol é anulado. Olha Jesus aí de novo, 6 minutos depois, mas dessa vez o gol foi válido. Aos 27 minutos, Maicon, que joga na Itália, chutou entre as pernas do goleiro dominicano. Aos 30 minutos, João Pedro chega pela direita e cruza na área. E foi no olé da torcida que Luan marcou o terceiro gol. O segundo tempo voltou com mais pique. Nos 12 minutos, Gabriel Jesus de novo tenta fazer o segundo dele na partida. Toca por cima do goleiro e quase marca um golaço. O ápice dos torcedores foi no momento da substituição, quando Valdívia, Vitinho e o Gabigol entraram em campo. Quatro minutos depois de entrar, Valdívia, jogador do Inter, recebe a bola na grande área e manda para o gol. Quatro a zero, Brasil. Aos 23 minutos do segundo tempo, República Dominicana faz o seu primeiro ataque, mas carimba a trave. Três minutos depois, olha eles de novo, mas sem sucesso novamente. Aos 34 minutos, Vitinho cruza. No rebote da defesa da República Dominicana, Fred manda uma bomba, um golaço. E para finalizar, olha quem aparece, Gabigol. Ele já fez um gol na Arena pelo Santos, agora de cobertura pelo Brasil. A seleção, que veio de uma derrota no Amistoso mês passado contra a França, desta vez fez bonito. E o público de um pouco mais de 24 mil torcedores, viu animado e acabou assistindo essa goleada. O técnico da República Dominicana, Roberto Dias, disse que o resultado, infelizmente, já era esperado. Esperemos, em outra ocasião, poder disputar e ser mais competitivos, aunque pudiéramos empatar ou perder por la mínima. Já o técnico brasileiro, Rogério Micali, falou das possibilidades de testar os jogadores nesses dois amistosos em Manaus. Então existe uma grande possibilidade, sim, de eu mudar, de eu fazer um rodízio para oportunizar outros a iniciar a partida. Um dos destaques da partida foi Gabriel Jesus, que segundo ele, a goleada foi por conta do entrosamento da equipe. A gente conseguiu efetuar ela muito bem, soube explorar o adversário muito bem, então acho que foi melhor todo mundo essa vitória. O Gabigol, que já conhece o estádio, aprovou o desempenho da seleção. O time jogou muito bem, conseguimos um placar bem amplo, então a gente espera agora descansar um pouquinho e segunda-feira tem mais. Assim como em Belém e aqui em Manaus, também vai acontecer o sírio de Nazaré. A imagem da santa sai da paróquia de Nazaré e vai até o Santuário de Fátima, na Praça 14. Quem traz as informações para a gente é a repórter Laila Pereira. Márcia, a transladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré é daqui a pouco, às sete da noite. Após a celebração da missa, a imagem sai daqui da paróquia, que fica na Avenida Recife, e segue em procissão até o Santuário de Fátima, na Praça 14. Durante a caminhada, mais de 400 metros de cordas são amarrados ao andor da santa, um dos momentos mais esperados pelos fiéis. Durante a noite, é feita uma vigília. Já no domingo pela manhã, às sete da manhã, acontece a procissão do sírio de Nazaré. São esperadas mais de 30 mil pessoas durante os festejos do sírio. Esse ano, o tema é Com Maria, construindo a paz nas famílias. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho